E fazenda, cara? Como que foi? Você tinha falado da pandemia, né? Como foi a pandemia. Aí caiu do céu, cara. Caiu no meu colo, assim, aquelas coisas... Tipo, dois, três meses depois da pandemia começar, onde eu tava parado, sem nada, sem salário, sem, sabe, as reservas acabando, sem previsão de nada, sem vislumbrar nada que eu pudesse fazer, sem conseguir... E aí veio o convite da fazenda. Aí eu falei, vai ter, vocês vão conseguir, né? Vamos, a gente tá fazendo, vai ter que ter 15 dias antes de confinamento num quarto de hotel, vai ter que fazer os exames toda hora, quem tiver limpo vai entrar, você aceita. Normalmente, num ano normal, talvez eu não aceitasse, porque eu ia estar... Não vou poder ficar três, quatro meses, eu tenho compromisso, tenho um monte de coisa agendada, não vou poder, né? Não vou querer, né? Trocar uma peça de sucesso por um reality show. Mas, no jeito que veio, veio lindo. E aí, vambora, né? Vamos fazer, vamos de novo. E por causa disso, também é um dos motivos que essa edição teve muito sucesso. Claro, tá todo mundo em casa. Porque tava todo mundo em casa, né? Tinha tido um Big Brother que pegou o final da pandemia, então, né? Já foi, né? O pessoal saiu do Big Brother, tava começando. É verdade, é verdade. A pandemia. E aí, o próximo reality foi a fazenda que tava todo mundo em casa, doido pra ter algum entretenimento, alguma coisa que fizesse as pessoas. E a Record conseguiu fazer aquela bolha mesmo, né? Porque ninguém pegou um resfriado lá dentro, cara. Não podia nem sair da casa, né? Não, ninguém, ninguém... A gente não teve contato com ninguém. Normalmente, já não poderia, mas em outras edições, você tinha contato com o caseiro, com alguém da produção, com pessoas que armavam o cenário das festas, né? Dessa vez, a gente não teve contato com nada. A gente aprendeu a lidar com os bichos através de um curso IAD. É mesmo? É, são vídeos que, ó, você vai fazer isso, o passo a passo foi através de vídeo. A gente não teve contato com o zootecnista, como nas outras edições, né? Entendi. E eles conseguiram... E todos os alimentos, tudo que entrava lá pra gente comer, era tudo muito... Foi tudo muito esterilizado, muito bem. Porque, sério, a gente não teve contato nem com bactéria de gripe. Imagina, se um fica com Covid, todo mundo pega tudo. Então, imagina. Você vai, começa um reality show e, de repente, ia ter que parar o programa. Como é que uma pessoa infectada, e se as pessoas morrem, sei lá, alguma coisa. Mas eles foram corajosos e foram muito competentes, porque a gente não passou nem perto nem de ficar resfriado lá. Sinal que eles fizeram uma bolha mesmo de zero bactéria, zero germes, zero vírus, zero nada. A tua edição era do Mariana e da Jaque? Da Jaque, é. Da Jojo, do Biel, tal. Então, foi uma edição que... E lá a gente não teve esse contato com ninguém e tudo. Sei lá, as roupas que vinham pra gente da lavanderia, as comidas, tudo. Imagina, um coitado. Eles devem ter tido um trabalho gigantesco, né? E eles falaram que recebe um caixi só pra participação, né? Independente se vai ficar uma semana, duas. E aí tem o Merchandise, o Merchandise, o Merchandise, os prêmios em dinheiro em algumas provas. Uma das edições que mais teve, né? Mais teve, né? Ações, tudo foi... E eu fiquei até... Eles ainda, o Mariana e a Jaque saíram antes. Eu fiquei até o final, né, cara? Eu só não... Foram quatro meses. Que parece oito meses. Nossa, que é... Não passa o tempo. É, mas chega uma hora que é louco, né? Porque com tanto tempo assim, parece que a tua vida é aquilo. É. Porque você perde o contato total com... Claro, você sabe que o... Mas o teu mundo naquela época parece que nunca vai acabar, que é só aquilo. Então você vive muito intensamente aquilo, né? E foi ótimo, né? Aí, rede social, um monte de coisa que não acontecia pra mim. Que pra mim passou a acontecer. Que foi muito legal, pô. E aí